O meu top 5 de melhor, então, é pra mim, né? Jordan, LeBron, eu coloco aí, porque é subjetivo, questão de gosto, é Magic Johnson pra mim, Abdul Jabbar, Larry Bird, Tim Duncan, Kobe Bryant, depois o Tim Duncan, tá? Shaquille O'Neal. Já deu briga, hein? Deu uma aí briga. Fora do ar que no ar. Fora do ar, no ar já tava desgraça, no ar, dava pra cortar a tensão. Então Tim Duncan, Kobe, aí o Shaquille O'Neal, o Aquinho Alajon, e já coloco no top 10 o Stephen Curry, o seu maior remissão da história. Então fecha assim, e eu faço, eu gosto de fazer essa lista mais a partir de 1980, que é o momento de virada da liga, de expansão da liga, de mudança já mais acelerada de jogo. Então eu não cito muito o Bill Russell e o Will Chamberlain, que são lendas de domínio, mas de uma outra era do jogo. Então eu faço, crio um critério aí, a partir de 80, pra mim é isso então. É Jordan, LeBron, Magic, nessa ordem, Abdul-Jabbar, Bird, Duncan, Kobe, Shaq, Olajon e Curry. Já fechei o top 10 pra você aí? É uma boa, uma boa lista. Agora, maior carreira da história NBA é do LeBron. A carreira do LeBron é maior que do Jordan, mas como jogador, o Jordan é melhor que o LeBron. Talvez a carreira do Karim. Vocês concordam com isso também? Talvez a carreira do... Você concorda também? Não, eu concordo. Não, eu concordo, eu concordo. Talvez até a carreira do Karim seja maior que o Michael Jordan. Talvez. Qual que é? A carreira do Karim. Porque também o Karim teve uma longevidade de 20, 21, 22 anos, é, de 70 até 80, mas eu acho que... Mas tem um comparativo dele na carreira, no final de carreira com a final de carreira do LeBron. Gente, não tem comparativo. Não, não com o Michael Jordan. Ah, com o Michael Jordan. Com o Michael Jordan. Porque o Jordan, ele tem duas paradas no meio da carreira dele, né? Mas eu acho que ainda na comparação com o Karim, eu acho que o Jordan tem uma... uma coisa mais cirúrgica, né? Quando ele estava no ápice, a partir de 90, ele ganhou. É. Ponto final, né? Isso aí... Ninguém ama dele. Tudo bem que a gente de novo entra no mundo especulativo. É, mas é inevitável. Mas assim, você está comparando jogadores de áreas diferentes. Se ele não tem... Se ele não para aqueles dois anos, achando ele ganhar oito seguidos. Seria enorme. Eu não garanto. Não é garantido. Não é garantido. O Alajon e o Hill, são no fortes. Era um desafio até maior do que dos três adversários do primeiro tricampeonato dos Bulls. Sim. Então não é garantido, não. Mas haveria grande possibilidade, certamente. Então... Nossa, tá bom. Temos top 10 já. Estou feliz. Qual que é o seu top 10? Ixi. Ah, nossa. Agora não sei. Mas já meti, porque eu já estou... Não, mas é... Eu vou ter essa cabeça já, entendeu? Não, mas... Já está meio decorado para mim. Que todo mundo pergunta isso, né? É, Michael Jordan, LeBron, Magic Johnson... Ah, também isso é uma ordem nossa. É. É porque assim, o Magic Johnson, eu não vi tanto jogar. É mais afetivo pelas fitas e... Não, eu também não vi. E pela mudança... Não, pelo critério a partir de 80. É, e pela mudança que ele traz na liga. Né, eu acho que... A versatilidade dele. A versatilidade. O tamanho dele para a posição. Aí você tem... Eu também sou super fã do... Do Alajuan. É... Ver... Acho difícil não colocar o Shaquille O'Neal, por exemplo. É, porque para cada um, você avalia como ele impactou. É. Né? O Shaquille O'Neal talvez seja o... O jogador mais dominante da história. É. O Shaquille O'Neal... No período específico, ele foi o mais dominante. Para mim, ele não mudou o jogo. Para mim, o Curry mudou o jogo, mas o Shaquille O'Neal não mudou o jogo. Porém, o Shaquille O'Neal mudou a maneira em que os times contratavam jogadores. Sim. Ah, para segurar ele, né? Senão, como é que faz? O cara começava... Precisa de um homem grande aqui. Precisa de um cara grande. Aliás, ele fez carreira de várias pessoas, né? Teve, teve jogador que... Para mim, o nome... Para dar um nome específico, se chama Eric Dampier. Você lembra desse pivô do Dallas? Ele assinou um contrato multimilionário. Assim, e ele não era nada demais. Mas por quê? Ele tinha 2 metros e, sei lá, 13. Era forte e tal, mas não conseguiu parar também. Mas ganhou muito dinheiro. O cara ser dominante nesse padrão, ele merece estar no top 10. Sim. O Alajon pela técnica, pela classe. O Alajon, o Alajon. O Curry... Eu assisti o Alajon para... Para ir treinar. Para fazer movimentos. O Curry, o maior homem saudador da história, evolucionou também o jogo, é um símbolo, né? Tem que estar no top 10 também, então... A Larry Bird tem que estar também, porque ele apresentou os anos 80. O Kobe também. São nomes incríveis. Eu já coloquei uns 20 jogadores no top 10 aqui, gente. É isso aí. Não, não, foi isso mesmo. Você não saiu, não. Você não saiu dos 10 que eu falei. Não, eu coloquei o Shaq. Você não tinha falado o Shaq? Falei. Você falou o Shaq? Falei. Você falou o Shaq? Falei, ó... Vou falar de novo, porque já está bem decorado, hein? Se for acabar o programa, vocês cortam aí. Não, não. Agora nós vamos estourar um pouquinho aí. Não, já estourou. Jordan, LeBron, Magic, Abdujabá, Bird. Cinco. Duncan, Kobe, Shaq, Olajon, Curry. É, porque eu vou alojear.